E em dias de temporais tem muita gente que fica preocupada em como se proteger, né? Tanto que o Corpo de Bombeiros está fazendo aí uma campanha de orientação em todo o estado. É só o tempo fechar que Rony já fica preocupado. Há 20 anos ele trabalha como representante comercial em Arasatuba e viaja bastante de moto pelas rodovias da região. Ao longo dos anos já passou por diversas situações perigosas por causa de tempestades no meio do caminho. A pessoa saiu do acostamento, eu vinha vindo atrás de um caminhão chovendo e ela saiu na pista e eu peguei ela no meio da pista e ela veio a falecer. Roda de moto, troquei duas. Tenho as duas cravículas fraturadas. Por causa da chuva? Exatamente. Mas não é só nas rodovias que a chuva traz transtornos. Moradores de Ibirigui registraram os estragos causados por um temporal no início da semana em ruas da cidade. Carros foram arrastados pela enchente e invadidos pela água. De acordo com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, desde o início do período de chuvas no mês passado, enchentes já foram registradas em 18 cidades do estado, incluindo Arasatuba e São José do Rio Preto. Por isso, os bombeiros estão realizando uma campanha para alertar a população sobre os cuidados que precisam ser tomados por causa das fortes chuvas. Numa situação de chuva, e as chuvas geralmente estão acompanhadas por fortes ventos, né? Então, se a pessoa estiver de carro e ela puder evitar esses pontos de alagamento, locais mais altos, não se abrigar sob árvores, preferencialmente, né? Não sair de casa. Se ela puder evitar ficar no local que ela já está abrigada, é melhor. Essa é a nossa recomendação. A operação acontece em todo o estado e segue até que haja previsão de mudança no clima. Tem outros órgãos envolvidos, Defesa Civil, Polícia Militar, Polícia Ambiental e outros órgãos municipais também. E vai até março. Só que se persistirem pontos de alagamento, ocorrências do gênero, ela pode ser estendida até abril, maio e assim por diante. E vai até março.